Oi, você é a professora de vocês? Tinha esquecido, que legal. Esqueceu de colocar pra gravar? Esqueci. Já ficam quatro páginas. É, agora eu vou falar rapidinho, só pra quem vier assistir a aula não ficar perdido, tá? Então, quem não terminou de copiar, vai terminando, que eu vou dizer. Então, nós começamos lá na página 38, na letra A, nós colocamos o nome das palavras que apresentam a letra C, do título da notícia, que foi Princesa Charlotte Completa. Na letra, no número 2, nós marcamos o X na palavra Felicitar. No exercício 3, vocês pintaram o C de Princesa e o C de Felicitar. Depois, circularam a letra E e a letra I, que vem logo antes da letra C. Na página 39, vocês encontraram as palavras que apresentam C e SI, que foram as sílabas. E aí, nós estamos na página 40. Na página 40, então, nós selecionamos as palavras aqui no quadro, no lugar correto. As palavras com C e as palavras que tem o SI, ok? Aí, nós temos um jogo aqui, só um pouquinho, Matheus, que chama Vamos Brincar. Esse jogo aqui, se der tempo, nós faremos hoje. Se não, eu vou marcar em uma outra aula para fazer. Porque ele é tipo um bingo, então demora um pouco mais, tá? Então, vamos para 41 agora. Pro, ok. Vale, Matheus. Quando que a gente entra no link da aula, aparece que é das 2h20 às 3h10. Mas sempre a gente passa das 3h10, vai às 3h15, 3h17. É, porque acontece, né, Matheus? Passar um pouquinho, não tem problema. Podia mudar o número lá do link. Não, não, é porque o correto é nós terminarmos 3h10. Mas aí, se fica conversando demais, ou se é um pouquinho mais demorada a atividade, aí dá essa mudança de horário, tá? Por isso que a gente tem que, ó, conversar menos e trabalhar mais. O Bruno, é que, como de vez em quando a aula acaba sendo 50 ou uma hora, de vez em quando, a gente passa um pouquinho, para dar uma hora, a gente passa 10 minutos, aí vai dar uma hora. Mas se for parar 3h10, vai parar uns 50 minutos. É, porque a nossa aula é 50 minutos. Mas aí, a partir de quando alguém entra no link da aula, já começa a contar. Mas a gravação, geralmente, dá 45, 50, 55 minutos, tá? Fala, Pedro, e eu vou continuar a tarefa. Vai lá. É, por isso que eu vou deixar para depois, tá? Então, lá, tirar de letra, página 41, título de notícia. Você vai escrever um título para uma notícia sobre a família real britânica. Leia a notícia com os colegas e o professor. Daí, vocês vão identificar o assunto tratado, definir o fato que está sendo noticiado, observar a foto que acompanha e ler a legenda da foto. Então, a prof vai começar. Olha lá. Nós vamos identificar o assunto tratado primeiro. Então, começa assim. Londres. A família real britânica divulgou neste sábado as duas primeiras fotos oficiais do príncipe Lois, terceiro filho de William e da duquesa Kate Middleton, uma delas no colo da irmã. A princesa Charlotte, de três anos, que fez aniversário esta semana. Lois Arthur Charles, o quinto na linha do trono britânico, nasceu em 23 de abril, pesando 3,820 kg. Segundo a imprensa britânica, Lois é o recém-nascido mais pesado em 100 anos da história da coroa. E embaixo da foto, que é a legenda, está escrito assim, Lois no colo da irmã, a princesa Charlotte. Tá? Então, qual que era o assunto tratado aqui? Qual que era o assunto tratado? Profe. Qual o assunto tratado aqui no texto? Tinha travado sua tela. Então tá, só vou aqui, Rúbia. Qual o assunto tratado? Que a irmã estava segurando o bebê no colo. Isso, Isadora. Exatamente. E a foto mostra exatamente o que Isadora falou. Certo? 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 É, página 41. 41? É, de luta portuguesa. Além de mostrar o irmão na foto, né? Os dois irmãos, a irmã, a princesa Charlotte, junto com o seu irmãozinho, o que mais estava sendo noticiado ali? O que mais falava? Falava... O peso do neném. O peso do neném. O que mais? Estava falando que o neném foi, em 100 anos, o bebê mais gordo da história. É, isso mesmo. Né? Dizendo que foi o bebê mais pesado em 100 anos, a história da coroa, né? É, isso mesmo. E o que mais? O que mais dizia aqui? Tem mais uma informação importante. O dia do nascimento. O dia do nascimento. Muito bem. Também dizia que ele é o quinto na linha de sucessão ao trono, né? Pra virar rei. Né? Achou, Rúbia? Sim. Tá. Então, agora vamos pra página 42. Vira lá. 42. Depois a gente... Eu ia te falar no comentário, que ia ser rápido. Vai lá, Matheus. Fala o que você ia falar. Isso. Ah, seu Matheus. Vamos lá. Página 42. Lembre-se de que o título deve ter informações que chamem a atenção do leitor e resumam o fato noticiado. Lá no número 2. Como que nós podemos escrever um título pra essa notícia aqui que se aprofaleu agora? Como que pode ser o título dessa notícia? Quem tem uma ideia pra me falar? Eu tenho. Então, pode falar. Tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Vai lá, então. Como pode ser o título? Eu também tenho, prof. Calma aí. O título pode ser o nome do título porque eu não faço a menor ideia com o nome. Ah, você não tem ideia? Sim. Não tem ideia. Tem que ouvir que tinha ideia. Prof. Eu tenho o prof. Ok, Matheus. Pode falar, Rú. O nome dele? Calma, Matheus. Calma, Matheus. Fala, Rú. Esse é o quinto filho, né? Terceiro. O nascimento do terceiro filho do príncipe William. Pode ser. Pode ser. Fala agora, Matheus. Prof. Se a gente soubesse o nome dele, a gente poderia colocar o nome dele. O nome dele é Lois. Hã? Lois. Podia colocar o nome nascimento dele. Nascimento de Lois? Aham. Tá. Fala, Isa. Esqueceu, amor. Tá. Lembrou agora? Não? Então, pode ser tanto o que o Matheus falou quanto o que a Rubia falou, né? Então, pode ser o nascimento de Lois, né? Ou pode ser o que a Rubia falou. Como é que foi? Como é que foi, Rubia? Que eu já esqueci aqui. O terceiro filho. O terceiro filho. O terceiro filho do príncipe William. O terceiro filho do príncipe William, tá? O próximo. Vai ser um dos dois. Oi. O príncipe da Rubia. Então, escreve lá. O terceiro. Eu vou escrever os dois, tá? Daí, pode escolher. Ou um ou outro, tá? É, eu achei mais legal o dela mesmo. Eu achei legal dos dois. Os dois ficarão certos. Pode escolher. Se quiser, posso escrever os dois? Não, só um, tá? Então, o nascimento... O terceiro filho... O terceiro filho... O terceiro filho... Era o nascimento mesmo? Era o nascimento mesmo? Sim. Eu achei que era nascimento. O nascimento... O terceiro filho... Só um pouquinho. Grosso... Eu vou fazer... Eu vou colocar o do Matheus. Não, da Rubia agora. Tudo bem. É só um, tá? Escreve um. Ah, então... Então não passa o meu. Eu confio que ninguém vai escrever o meu. Por que, Matheus? Mas eu já escrevi, Matheus, o seu? William. É um L só. Matheus, eu já escrevi o seu, cara. Já escrevi. Ou poderia ser assim também, ó. Princesa Charlotte segura, segurando o seu irmão. Eloísio. Eu ia falar isso. Pode ser esse também, Isa. Princesa Charlotte segurando o seu irmão. Também dá certo. Prova, você esqueceu de colocar o pontinho no I. Qual I? O do filho. Se tem, mas ficou fraquinho. Pra mim nem aparece. Aí. Agora ficou um pontão. Não. Profe, eu quero perguntar três coisas. Bixe Maria. Ó, se existia um S, por que que inventou dois S? Por que que inventou C sigilha? Se já tem os dois S também. Pois é, você vai ter que brigar com quem inventou a nossa língua portuguesa, que é cheia de regras. Não tem jeito de responder essa. Pronto. Mas eu já sei que não é de Portugal. Não, não é nem de Portugal. É aqui da língua portuguesa brasileira, que tem um monte de regras e fica mudando as regras. Que é complicado. Pronto? Pronto? Por que que eu esqueci de ir? Não. Então, vocês vão... Não tem muita gente ainda. Ó, quem terminou vai voltar na página 41. Vocês estão vendo aqui nessa linha? Você vai escrever novamente o título que você escolheu, nessa linha, tá? Escreve ele de novo. Pronto. Pronto. Eu escrevi diferente. Pode falar, Isa. A princesa segura seu limão. Ótimo. Ótimo, tá? Então, você volta lá na página 41 e escreva o título que você escolheu, novamente, aqui em cima da notícia. Tem a notícia embaixo, a foto, você vai escrever nessa linha. Escreve lá. Já fez, Júlia? Pronto. Pronto. Tem que brigar. Pronto, você sabe que cidade nasceu? Nasceu quem? Nasceu quem? Não tô escutando, Rafa. Tá fechado o microfone. Ele... Você sabe que país... Você sabe que país o Luís nasceu? Aqui da foto. O príncipe, na Inglaterra, eu acho. Até se fosse no Brasil, eu tinha que brigar com o Luís. Não, não era no Brasil, não. É Londres? Londres, ó. A gente não sabe o que significa isso. Aqui a notícia, ó. Londres. A família real britânica divulgou nesse sábado primeiras fotos oficiais do príncipe. Luís, terceiro filho de William... Óbvio. Oi? Oi? Se é um bebê, como que ele vai ser um príncipe? Porque o pai dele é um príncipe. É o príncipe William. E agora é o príncipe... É, daí os filhos também serão príncipes. A menina é a princesa Charlotte. Oi? Será que dá pra, tipo, ter uma profissão de ser, tipo, príncipe, princesa? Não. Tem que ser. Não. Tem que nascer numa família real. Pronto. Eu terminei. Terminou? Mas a pessoa que, tipo, que é o pai dessa família, tem que ser um príncipe. Mas como que ele vai se tornar um príncipe? É porque vem de família real, entendeu? A mãe e o pai do príncipe William é rei e rainha. Tem que vir numa família real. Não pode qualquer pessoa se tornar príncipe de princesa. Pronto. Mas como é que os tararavôs viraram os príncipes? Como é que eles conseguiram virar o rei? Porque sempre nasceram de uma linhagem de uma família real, entendeu? E já tinha príncipes, princesas... Mas a Pronto, como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu fazer isso? Ai, eu sei não, Rafael. Sei não. O prof sabe de coisas, mas não sabe de tudo. Certamente. Tem coisa que eu não sei, não. Pronto, já escreveram lá na 41? Não. Então, volta lá na 42, quem já escreveu. Que agora nós vamos lá no exercício 4. Prof, William, tem um L? Não, é só um L. Prof. Oi. Pode virar, pessoal. Um pouquinho mais que já escreveu. Viro. Melhorou? Melhorou. Terminei. Pronto. Tá, então volta lá na 42. Pronto, Rúbia. Não. Prof, só tem dois minutos pra acabar a aula. Calma o coração, Matheus. Matheus, foi aquilo que a prof falou. A gente não consegue fazer... Eu já tento fazer uma pára em dois minutos. Entendeu, Rafinha? É rapidinho essa daqui. Fique tranquila. Entendi, entendi, Matheus. Entendi, entendi, entendi. Agora faz todo sentido. Pronto, Rúbia. Se isso fez sentido... Pronto, Rúbia. Se isso fez sentido... Marcos, conseguiu fazer? Se for isso, foi certamente... Certíssimo sentido. Marcos, conseguiu fazer? Marcos, conseguiu fazer? Prof, um minuto não dá pra fazer nada. Matheus, sossega. Marcos, conseguiu fazer? Tia, nós estamos... Sem internet. É, a prof viu que agora... Se caiu... Onde você parou? Parei aonde? Mas o que ela tá perguntando? Na página 40. Ah, tá vendo? Na página 40. Ele conseguiu escrever as palavras lá? Do sei e do si? Sim. Então, lá na página 41, você vai escolher... Aqui, tinha uma notícia que nós lemos, né? E daí foi colocado esses dois nomes aqui, ó. Que está no quadro. Você pode escolher o primeiro ou o segundo nome pra colocar nessa linha em cima da notícia. Pronto. Ó, o primeiro é assim, o nascimento de Lois, e o segundo é o nascimento do terceiro filho do príncipe William. Só um pouquinho, Matheus. A gente pode ajudar aqui o amigo. Só um minutinho. Já acabou o tempo. Fique calma aí, que eu tenho que terminar a atividade. Ô, prof... Um exercício pra... Ele vai passar um pouquinho só. É? Não, Matheus que tá sofrendo à toa ali. É porque precisa... É fazer uma coisa que acabou a página 42. É, rapidinho. Prova, por isso que podia mudar o tempo da aula, sei lá, até... É... Três e... Dezessete. Fica esfregado, Matheus. Tranquilo. Deu, Marcos. Acho que caiu de novo a internet dele. Vamos lá, depois se ele voltar eu falo com ele. Lá no exercício 4, marque o X nos itens que você cumpriu ao escrever o título. Caso tenha esquecido algo, volte, faça as correções ou marque o X. Ó. Lembrou de não inserir ponto final no título? Não. Não pode ter ponto final. Você colocou? Eu... Quem colocou, apaga. Não pode ter ponto final no título. Eu não coloquei. Então, marca lá. Na página 42 eu coloquei 100 pontos e na página 42 eu coloquei pontos. Não, então apaga e arruma. Tudo 100 pontos. Olha lá. O título resume o fato que está sendo noticiado? Se sim, marca X no sim. Como assim, prof? O título que você colocou está falando do texto que foi lido? Sim. Então, marca X no sim. O título que você escreveu chama a atenção do leitor? Não sei. Chama, né? Qualquer um desses que vocês falaram aqui e escreveram chama. Sim. Você escreveu corretamente todas as palavras? Sim. Então, marca X no sim. Beleza? Se não é pra gente falar, se a gente não precisava ter um não ali, que a gente vai ter que apagar de qualquer jeito pra deixar o sim. Então, mas era pra você prestar atenção. Se você não arrumou, você vai lá e arruma, entendeu? Mas não precisava ter não, Cedinho. Sempre que vai ter que marcar assim. É porque daí arrumou. Se não, se não arruma, tem que marcar não. Ah, seu Matheus. Galera, presta atenção, ó. Recadinhos importantes. Amanhã tem uma atividade de matemática que está na folha que vocês têm que imprimir pra aula, tá? Porque amanhã nós vamos ter uma aula super legal falando de multiplicação, certo? Então, tem que imprimir aquela atividade que está lá. E também nós vamos fazer uma atividade do livro didático, certo? Então, vamos ter a folhinha e o livro amanhã. Beleza? É essa mesmo. Não faça antes, não. Faça junto com a profe pra profe explicar certinho. Isso, são essas mesmas. Ok? Então, ó. Grande beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau. Marco. Tchau. 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 A Bete continua no sono. Tchau. Tchau. Tchau.